Oi gente, aqui é Rudá, eu tô acabando uma corrida aqui que eu fiz na Universidade Federal do Pará e queria primeiro agradecer demais todo o envolvimento na live de análise de conjuntura de ontem que nós inauguramos um novo horário, às 20 horas, nós quebramos todos os recordes que a gente tinha queremos aumentar, vocês sabem disso, hoje, quinta, a gente descansa, amanhã, sexta, nós temos um novo Boteco Cultiva com outras pessoas, a Gilda Cabral, uma baita economista feminista que mora em Brasília, especializada em orçamento e planejamento público, vai estar na live, outras convidadas, sempre comandado pelo Cássio e domingo nós temos a Revista Cultiva, que eu e Ademir fazemos o Balanço da Semana tem alguns quadros novos, tipo Frase da Semana, o que foi bola murcha, o que foi bola cheia na semana e o Genuíno vai estar com a gente Bom, vou terminar aqui mostrando pra vocês, se eu conseguir eu vou fazer do jeito mais complicado, que eu tô com medo de errar aqui vou mostrar pra vocês o que é a Universidade Federal do Pará dar uma olhada na quantidade de árvore que tem aqui, ó e aí eu corro nessa pista aqui, que vocês estão vendo, que dá na orla o que vocês acham disso? é ou não é um privilégio você acordar e correr numa pista que dá pra esse riozão aqui, hein? o que vocês acham, hein? tá legal? então é isso, a gente se vê amanhã, 20 horas um abração, pessoal